Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Raffner falando aqui de Lisboa, Portugal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal O Voo da Coruja. Aqui quem vos fala é o pastor Romário Rodrigues. Eu sirvo a Deus pela sua infinita misericórdia. Há 32 anos e está alcançando 33 anos. Nunca cobrei para pregar em lugar algum. Sou pastor-presidente. O meu carro, a minha casa, não foi a igreja que me deu. Sou pastor-presidente e não tenho salário fixo. Não tenho salário fixo. Nesse exato momento eu quero passar para vocês o que Deus me usou em profecia em uma quarta-feira, no dia 11 de março de 2020. Deus manda dizer para todos que irão ouvir este áudio, vários crentes, pastores, igrejas e ministérios no Brasil irão desaparecer. Pastores serão infectados. Deus vai punir aquela que se diz igreja e que não é. A igreja vai ser disciplinada. Pode orar, mas esta igreja de hoje não tem poder. Esta é a verdade que Deus manda dizer. Com a pequena exceção, o vírus vai avançar. Deus vai mostrar que as orações de muitos pastores e igrejas não irão funcionar por causa do pecado, apostasia e das coisas erradas dentro das igrejas que vinha provocando a ira do Senhor. Deus vai mostrar para muitos no Brasil que se diziam cheios de Deus o que vai acontecer. A igreja no Brasil vai pagar por isso. Porque Deus enviou profetas e eles rejeitaram. Deus enviou a sua verdade, mas eles não aceitaram. Se preparem. Se preparem. Vocês verão com seus próprios olhos o que irá acontecer. E o que Deus vai permitir que aconteça. Fiquem atentos a esta palavra. Muitos pastores vão pagar o preço. Muitas igrejas vão pagar o preço. Muitos crentes irão pagar o preço. Muitas famílias irão chorar amargamente. Também famílias evangélicas. Muitas que se diziam crentes, igrejas da porta largas serão fechadas. O caos também vai se instalar nas igrejas no Brasil e no mundo, com exceção. Mas aquele que permanecer fiel a Deus e a sua palavra, ser sustentado pela palavra de Deus, pela verdade, não importa o número, Deus vai dar livramento. Não se aproxime nem dê ouvidos a falsos pastores, falsas igrejas, falsos crentes que dizem que não vai acontecer nada. Fiquem atentos e só observando o que Deus vai fazer no meio do povo que se diz ser povo dele. Deus vai disciplinar. Quantas coisas entraram no meio da igreja do Senhor que Deus nunca permitiu, se alegraram, praticaram, fizeram muitas coisas que Deus nunca os autorizou. Por isso Deus está apertando o cinto agora. Muitas e não são poucas igrejas serão fechadas. Até ministério que se dizia grande vai fechar. Nós somos pequenos, pequenos e inúmeros, mas Deus fala para o seu povo. O povo fiel da verdade, a verdadeira igreja vigia. Quando sinto apertar, lembre-se dessa mensagem que o Senhor mandou entregar para vocês, os fiéis. Esta foi a profecia que Deus me passou na quarta-feira, dia 11 de março. Meus queridos irmãos, os fiéis, os verdadeiros, nós estávamos observando que isso ia chegar a um fim. Deus ia disciplinar a igreja, a oração, quase ninguém orava mais. Os cultos de orações nas igrejas eram um pingo de gente. Os crentes não estavam mais lendo a Bíblia. Eram poucos que estavam lendo a Bíblia. Não jejumavam mais. Então, os cultos mais fracos eram o culto da oração, da leitura da Bíblia e jejum, quase nada. Pastores ganhando 10, 20, 30, 40 mil por mês. E lá na igreja, que ele ganha 30, 40 mil, 20 mil. Pessoas passando necessidade, aperto para pagar o aluguel, água, energia, ter o alimento cotidiano. Mas o pastor ganhando 10, 20, 30 mil, 50 mil, 80 mil. O comércio na casa de Deus. Cantores ganhando 10, 15, 20, 50, 80, 100 mil. As pessoas fazendo comércio na casa de Deus. Vocês acham que Deus não ia agir? Vocês acham que Deus não ia tomar providência? Não ia disciplinar essa igreja? Eu já estava vendo isso há muitos anos atrás. Que eu estava sempre falando, alertando a igreja que isso viria. Pastores enriquecendo. Comprando carro caro. Os 800 mil, 400 mil, 300 mil, cento e tantos mil. Casas, mansões, fazendas. Criando animais de raça. Igreja sem templo. E o pastor ganhando rios de dinheiro. E a igreja sem templo. Mas o povo, os membros enriquecendo. Os pastores. Claro que não são todos. Danças, coreografia. Pregadores cobrando para pregar. Cantores cobrando para cantar. Abadaz, shows, o São João de Jesus, o Carnaval de Jesus. O mundo entrando nas igrejas. O mundo entrou nas igrejas. Jogo de luz, fumaça. Igrejas pretas. Creio no escuro. A vaidade entrou. O mundo entrou. A igreja está infestada. Estava, posso dizer assim, infestada de falsos profetas. Falsos pastores. Falsos mestres. Em cima dos púlpitos. Enganando o povo. E o povo que se diz de Deus. Só enriquecendo esses falsos pastores. Apoiando esses falsos profetas. Falsos mestres. Ensinando e larguecendo o caminho de Jesus. Com a exceção de poucos. É como Deus diz em Isaías 30. Que o povo dele diz aos profetas. Não vejais, não profetiza para nós o que é ré. Mateus capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita. O que eu estava vendo. O que você estava vendo. O que estava acontecendo com essas igrejas. Formando impérios. Só pregando prosperidade. Riquezas. Pastores enriquecendo. Pessoas abrindo igreja. Só para seguradismo e oferta. Só dinheiro, dinheiro, dinheiro. Prosperidade, prosperidade. E poucos. Quase ninguém mais pregava doutrina. Quase ninguém mais pregava contra o pecado. Quase ninguém mais falava sobre santidade. Renúncia. Guardar os mandamentos de Deus. Quase ninguém mais falava sobre a sã doutrina. Em que a Bíblia diz que viria um tempo que não suportaria mais a sã doutrina. Timóteo capítulo 4. A Bíblia nos alerta no Mateus 24. Que viria os falsos profetas. E iria enganar muitos. Está aí o resultado. Muitos que se diziam pastores. Cheios de Deus. Cheios de tudo. Muita sabedoria. Muito isso. Muito aquilo. Pois é. Vai orar. Pode orar. Não vamos deixar de orar. Pode orar. Mas a praga vai avançar. Deus vai mostrar para vocês. Que a oração de muitos. Nunca chegou no céu. Nunca chegou no trono da graça. Por causa da vaidade. Por causa das coisas erradas dentro da igreja. Por causa das falsas doutrinas. Por causa da doutrina de demônio dentro das igrejas. A vaidade. O mundo tomou conta das igrejas. Com a pouca exceção. Está aí o resultado. Cadê o poder dessa que se diz igreja? Deus vai apertar o cinto. Deus vai apertar o cinto. Essa que se diz igreja. Vinha provocando a ira de Deus. Deus vai punir. Vai disciplinar. Muitas que se dizem igrejas vão fundar. Templos serão fechados. Ministérios, igrejas, crentes e pastores ficarão endividados. Se prepare. Se prepare. Porque os falsos profetas que estavam em cima de púlpitos. Vão pagar o preço agora. Ponto por ponto. Vão pagar o preço agora. As igrejas que não sofrem mais. São aquelas que se diz maiores. Não terão dinheiro para pagar os aluguéis. Energia. Água. Etc. Igrejas grandes irão fechar. Ficarão endividadas. Devendo programa de TV. Rádio. Etc. Sustento de obreiros. Manutenção de obra. Muitos crentes. Infelizmente. Que se diziam crentes. Irão desviar. Escriar na fé. Perder a fé. E tem mais. Pastores e crentes. Não são todos. Deus vai livrar. Aqueles que são fiéis de verdade. Pastores e crentes. Serão infectados. Porque se dizia ser pastor. E nunca foi pastor. Enganando o povo. Fazendo o povo errar. E só queria a lã e a gordura das ovelhas. Enriquecendo. Aproveitando da simplicidade do povo. E o povo que se diz de Deus. Tem que se arrepender. Tem que se arrepender. Deixar de enriquecer esses falsos profetas. Movidos a dinheiros. Pregadores. Pastor. Se arrependa. Para de convidar. Esses pregadores. Cantores. Cobradores. Para cantar. Para pregar. A mamata vai acabar. A mamata está acabando. Tem um que começou agora. Já cobra. Já estava cobrando cinco mil reais. E pastor. Que as vezes não tem vergonha na cara. Pagando essas pessoas. Quando a Bíblia diz. De graça. Receber. De graça. Dá. A coisa vai apertar. Pastores movidos. A dinheiro. Pregadores e cantores. Dos dez. Cinco mil. Quinze. Vinte mil. Cem mil. A mamata acabou. Deus está apertando o cinto. Para este povo. Que se diz. Povo de Deus. Para tomar vergonha na cara. Claro que não são todos. Porque. Que vocês observam. Vocês têm observado por aí. É só. Líderes. Dizendo. Vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. A maioria. Mas não estão dizendo. Vamos arrepender. Porque nós estávamos fazendo coisas erradas. Nós estávamos colocando coisas dentro da igreja. Que Deus nunca autorizou. A igreja. Estava totalmente se desviando. A oração acabando. O ensino. Quase ninguém queria mais ensino nas igrejas. O culto de ensino. Você ia lá. Contava de dedo. A igreja não queria ensino. A igreja não queria oração. A igreja não queria jejum. É só festa. Congresso. Festa. Coleografia. Dança. Congresso. Festa. Festa. Festa aniversário. Está aí agora. Agora vão aprender. Vão aprender. Tomara que aprenda. Porque não é só essa não. Se preparem. Porque Deus começou a apertar o cinto. Parece que se diz igreja. Que às vezes não é. E agora, meu irmão. Você também precisa tomar vergonha. E para a Bíblia. Para você entender. Qual é a verdadeira igreja do Senhor Jesus Cristo. E parar. E parar de enriquecer falsos profetas. Porque agora a mamada acabou. E Deus vai continuar apertando o cinto. Pare de dar dinheiro para esses falsos pastores. Falsas igrejas. Falsos levitas. Falsos pregadores. Se arrependam. Diz o Senhor. Se arrependam. Saem dessas igrejas mundanas e desviadas. Que não tem poder. E aí agora? Não tem poder. Pode orar. Pode orar. Pode orar. Mas a praga vai avançar. Porque vai ser permissão de Deus. Para disciplinar a igreja. E aos fiéis. Aos fiéis. Continuem firmes. E vocês. Ao longo desses anos. Vim observando. Que as igrejas sérias. Estavam vazias. Pastores sérios. Estavam passando fome. Necessidade. Pastores sérios. Estavam com carinho velhos. Mas muitos falsos pastores. Falsos profetas. Falsos mestres. Estavam com suas mansões. Carro caros. Viu? Enriquecendo. Ganhando salários altos. Vocês pensam que Deus ia deixar ir? Vocês pensam que Deus ia permitir? Não ia ter disciplina? Deus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Eu sabia que um dia Deus ia fazer isso. Porque eu vinha falando sempre na igreja. Os crentes de hoje. Deus ajude. Que tome vergonha na cara. Não são todos. Porque tem crente sincero. Igreja sincera. Pastores sinceros. Mas eu creio que a partir de hoje. Com esse aperto. Vão acordar. E vão abandonar os falsos pastores. Falsos profetas. Falsas igrejas. Faça isso enquanto é tempo. Volte para a Bíblia. Volte para as igrejas sérias. Os pastores sérios. Agora vocês podem perceber. Quanto que esses pastores sérios. As igrejas sérias. Viam sofrendo. Viam sofrendo. Com um pingo de gente. Poucas pessoas dentro delas. Igrejas mundanas. Lotadas. Cheias. Mas as igrejas sérias. Estão vazias. Vazias. Com poucas pessoas. E o que era que em você nós estamos vendo. Vendo. Que poucas pessoas. Na igreja no geral. Queriam orar. Culto de oração. Culto de ensino. Ou jejum. Pastores ganhando rios de dinheiro. E membros. Com sapato furado. Com a meia rasgada. Passando fome. Nessa cidade. Mas o pastorzão lá. Ganhando 20 mil por mês. A mamata agora vai acabar. Para esses pregadores movidos a dinheiro. Cantores movidos a dinheiro. A mamata vai acabar. E Deus vai apertar o cinto. Vai apertar o cinto. Para ensinar. A muitos pastores. E igrejas. Não só no Brasil. Mas no mundo. Para parar a brincadeira. Parar a brincadeira. Tem que parar a brincadeira. Nas igrejas. Se arrependam. Deus falou comigo. Passa a minha mensagem. Nem que eles entendam. Que só você está na contramão. Mas entrega a minha mensagem. Entrega a minha mensagem. Todos nós estávamos enxergando. Todos nós estávamos vendo. Que um dia Deus ia dar um freio nisso. De tudo que estava acontecendo. No meio dessas igrejas. Com exceção. Vem irmão. Com exceção. Mas essa exceção estava sofrendo. E Deus estava vendo tudo. O divórcio. A troca de esposas idosas. Por esposas novas. Deus estava vendo tudo. Por isso que esse Deus. É o Deus dos Deus. E o Senhor do Senhor. É o justo juiz. Muitos de vocês. Abandonaram pastores sinceros. Os fizeram sofrer. Para apoiar falsos profetas. Pastores sinceros. Pastores sinceros. Passaram necessidades. Sofreram. Morreram desamparados. Famílias foram esquecidas. Desamparadas. Colocaram falsos profetas. No lugares de pastores sinceros. No lugares de pastores sinceros. Transformaram igreja em boatos. Clubes. Teatros. Etc. Pensava que Deus não iria fazer justiça. Tudo isso. Alguns não sabem. Qual é o valor de uma oferta. Numa igreja sincera. Muitos não sabem. Mas irão saber agora. Tem igrejas sinceras. Que estão tendo a oferta de 40, 60, 80. Quanto muito acima de 100 reais. Enquanto que algumas igrejas mundanas do Oba-Oba. Sem doutrina. A oferta é 2 mil, 3 mil, 5 mil, 15 mil. Etc. Tem pastor que abre uma igreja. Com 5 meses. Já está com o carro comprado pela igreja. Do outro lado. Eu conheço um pastor sincero. Sincero. Que ora. Que lê Bíblia. Conhece Bíblia. Que só tem uma bicicleta. Porque doaram. Vocês pensam que Deus não vê tudo isso? Vocês pensam que Deus não iria fazer justiça? E não faz justiça? Falsos crentes. Falsos pastores. Falsas igrejas. E falsos profetas. Serão infectados. Preste atenção. Na Coreia do Sul. Dos 4 mil casos. Do dia desta gravação. 60% são de uma igreja. Está vendo o juízo de Deus? 60% dos 4 mil casos na Coreia do Sul. São de uma igreja. Corram para o conserto com Deus. Abandonem os falsos profetas. Falsas igrejas. Os falsos pastores. E socorram os pastores verdadeiros. As igrejas verdadeiras. Procuram a igreja sincera. Verdadeira. Para congregar a partir de hoje. Chegou a hora de abandonar os falsos profetas. Falsos pastores. Falsas igrejas. E apoiar e ajudar as igrejas sérias. São poucas. Mas ainda existem. E se prepara. Que não vai ficar só nisso não. Não vai ficar só nessa não. Nessa disciplina não. Agora Deus vai apertar o cinto. Que Deus abençoe. Os pastores sinceros. Em todo o Brasil. O mundo. São poucos. Mas ainda existem. Deus abençoe. Deus abençoe todas as igrejas sérias. São poucas. Mas ainda existem. Mas infelizmente. Tem muitas que se dizem. Igreja. Mas não são. Só tem a placa. E que os sinceros. Se preparem. Continuem orando. Para Deus ter misericórdia. De muitos que irão morrer. Perecer. Desviar. Igrejas fechadas. Ministérios fechados. Igreja. Ministério de vidados. E muitas pessoas irão sofrer. Mas vamos continuar aclamando e orando. Pela misericórdia de Deus. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos. A paz do Senhor para todos.